Oi meu nome é Luque, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje eu quero indicar 3 filmes pra vocês assistirem e se atrasar no dia do ENEM E o vídeo de hoje, lembrando, e o vídeo de hoje pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler nenhum desse filme Então, vamos pro vídeo E o oferecimento, saí pra comer um cachorro quente e me atrasei E o primeiro da lista é Projeto X, que é um bando de nerd que tá terminando o ensino médio Eles querem muito dar uma festa E tipo assim, vocês nunca vão dar uma festa que nem os americanos sabem dar Só que, essa festinha que era pra 50 pessoas, acaba se tornando, sei lá, 2 mil pessoas naquela casa Ou seja, eles destroem a casa, destroem o bairro, tem desde carro na piscina Tem um cara louco na avenida de tanga, correndo atrás de um outro com uma bazuca de fogo, entendeu? E eu surpreendi que vocês assistirem esse filme, porque esse filme a gente vai assistir e vai ficar uma bosta Sabe por quê? Porque a gente nunca vai fazer uma coisa dessa Me falar onde que vocês vão arrumar uma bazuca de fogo Quer dizer, um lança-chama pra você correr no meio da rua Nunca Quando que vocês vão dar uma festa e vão destruir a casa de vocês? Quando seus pais forem viajar? Nunca Porque sua mãe e seu pai nunca vão viajar Geralmente quando vai um, fica o outro, entendeu? E se sua mãe e seu pai saem, o vizinho tá ali O próximo filme da lista se chama Super Bad e provavelmente você já viu esse carinha aqui, o McLovin O filme gira em torno desses 3 amigos que eles tão terminando no ensino médio e vão pra faculdade E eles querem perder a velocidade, eles já querem chegar fodões lá, entendeu? Então o fogo ele resolve fazer uma identidade falsa e ele coloca o nome dele de McLovin Tipo assim, é só McLovin, não tem sobrenome nenhum Pra começar, tá com cara de futuro pedófilo nessa foto E só tem sobrenome, não tem nome Aqui só diz McLovin O quê? Um nome? Um nome? Você é quem, o seu? Algo aqui diz que você tem 25 anos de idade Por que que você não colocou 21 anos, cara? Sef, 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 presta atenção seu trouxa Todos os dias Tem tudo pra dar errado, porém não dá E os outros dois amigos deles resolvem ir numa festa e eles falam que vai trazer a bebida Porém o único que tem a identidade falsa ali é o McLovin Acontece que o McLovin vai comprar a bebida pros amigos deles levarem numa outra festa lá Só que quando ele tá comprando a bebida, o Mercadinho é assaltado Ele leva uma porrada na cara e ele fica desmaiado ali Quando ele acorda, tem dois policiais ali que ele precisa dar o depoimento dele Em detalhe, ele tá com uma identidade falsa E depois, depois nada Se você se interessou, você vai baixar esse filme, assistir esse filme, aonde você quiser E se assiste esse filme, você fala Cara, eu nunca vou conseguir uma identidade falsa, velho Onde que você conseguiu a identidade falsa com meus amigos? Ah, é mesmo, eu não tenho um amigo O próximo filme se chama Projeto Almanac E esse é o meu filme favorito A história gira em torno de um grupo de amigos que encontra no sóção da casa deles Um projeto lá que se chama Projeto Almanac Que é pra desenvolver uma máquina do tempo Eles começam a construir essa máquina do tempo Usando um carrinho de controle remoto O ventilador da mãe que não funciona mais E um freezer da avó Não, brincadeira É lógico que eles não usaram essas coisas Mas me diga, aonde que o jovem brasileiro vai começar? Conseguir montar uma coisa dessa Lugar nenhum Acontece que eles conseguem montar a máquina do tempo dele Eles voltam no passado, fazem umas brincadeiras lá Voltam pro presente e fazem o seguinte combinado Ninguém usa a máquina do tempo sem o consenso de todo mundo Eu não sei se vocês estão prestando atenção Não sei se tem alguém me ouvindo até agora É... Eu acabei de falar que é um grupo de adolescente E adolescente não sabe seguir muita regra, né? Não é não você que tá aí do outro lado? Acontece que um deles resolve ir pro passado E altera algumas coisinhas E quando ele volta A linha do tempo tá toda bagunçada Daí ele volta de novo pra corrigir Aí tá toda bagunçada E o filme tem um plot twist muito bom no final Então eu super indico pra vocês E esse foi a lista de três filmes pra vocês assistirem no dia do Enem E se atrasar Foi uma lista... Foi um vídeo bem curtinho Só pra não passar esse momento em branco Que muita gente vai fazer o Enem, entendeu? Não se preocupe É... Você não tem chance de ganhar, entendeu? A não ser que você tenha vindo de um colégio particular Pagado o cursinho É muito difícil que você ganhe Eu sugiro que você desista do Enem enquanto pode Daí você vai pagar uma particular mesmo, entendeu? Vai lá procurar uma meia bolsa lá Você vai se fuder do mesmo jeito, né? Que a gente já tá na merda sempre Então até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse grupo Pra outras pessoas verem esse vídeo maravilhoso Ou não Mas não esqueça de deixar seu like Que seu like é muito importante E se tem o seu like Esse canal não cresce Não aparece recomendado de outras pessoas Até o próximo vídeo E tchau Que eu não preciso passar raiva com o Enem